Final do dia. Em Cantão, as bicicletas são um espetáculo à parte. Como no resto da China, a maioria dos cantoneses volta para casa pedalando. São mais de um milhão de bicicletas, pouco se comparado com cinco milhões de pequenos. Mas em Cantão, todos passam pela mesma pontinha. O tráfego é tão intenso que é impossível se equilibrar com a pedalando. Numa curiosa invenção, o chinês salta e é obrigado a empurrar o seu próprio meio de transporte. O que poderia levar alguém a pensar, para que a bicicleta? É que ela ainda é a melhor opção. Andar de ônibus, por exemplo, não resolve. A sua média anual de velocidade caiu de 16 km por hora em 75 para 9 km por hora em 86. Um pouco mais tarde, quando o tráfego diminui, as bicicletas voltam a ser muito mais eficientes. A bicicleta é o item básico da vida chinesa. Sem ser a maior fábrica de bicicletas da China, a unidade Fênix Nº 1, de Xangai, produz 3 milhões de unidades por ano. Na China inteira, esse número é superior a 20 milhões. Os chineses fazem coisas aparentemente impossíveis em cima de duas rodas. Esse menino, o Xang, consegue carregar o que é provavelmente todo estoque de colchões de espuma de seu iPhone. Já esta mãe consegue pedalar, amparar a criança que tome a sono solta e ainda segurar a mamadeira. Esse outro homem, em Pequim, carrega não só o móvel, como também seu proprietário. 7 e meia da manhã, as pessoas correm para o trabalho. Entre bicicletas, ônibus e pedestres, não se vê um palmo de chão. 8 e meia da manhã, as pessoas correm para o trabalho. 8 e meia da manhã, as pessoas correm para o trabalho. 8 e meia da manhã. 1 e meia da manhã cheia de caos e jã.